Morada chique, morada no mar, Bob Sponja, calça quadrada, nenhuma boboja que você quer, Bob Sponja, calça quadrada, calça quadrada, vai calça quadrada, cadrada, e fala que eu tinha olhando, que eu tinha olhando aqui, quem tá falando, a luz de cachorro e não pode ser mais um vídeo pra vocês, e hoje tem mais um boboja, zumbi, não entendi, mas tudo bem, não, 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 se tiver mais nome, tá, Eu tô armado! Perdi! Vou tirar a mão! Eu não quero saber o que é isso. o louco mano quase que eu parei que eu mano velho Eu vou carregá-lo eu tô jogando e eu vou ficar com meu bem eu tô jogando a fortuna no meu bem quando precisar de alguma coisa eu volto com vocês galera, eu já sei o que a gente vai jogar eu tô entrando aqui, só que vocês não conseguem ver vocês vão ver o que vai jogar simulador de força e galera, eu vou começar eu vou começar magrinho entrando no seu vídeo eu vou começar magrinho eu já sou 10 eu tô muito olha só tudo que é tudo tudo que é tudo tudo que é tudo eu tô ligado eu tô vendo quase nada tudo tudo agora eu me matei o 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